Eu aprendi o famoso teletransporte O time will go, Naftela Boa vez, o time is gone Boa vez O tempo nós exposto para os mangos Eu aprendi o famoso teletransporte. Tome isto! Tome isto! Tome isto! Tome isto! Proотри! Procri. Que sab Sed. Tome esto! Qui celeste? Continue esto! Qui celeste? Toome esto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 É o seu corpo confundir! O seu corpo confundir! O seu corpo confundir! O seu corpo confundir! A sua força! O seu corpo confundir! Está na minha frente! O meu corpo confundir! Isso é difícil de ganhar! Vou para você! O seu corpo confundir! Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?